O vídeo de hoje, você está aqui no canal Mestre das Pedras, sou o Paulo Valle, e eu vou mostrar para vocês como baixar dados da ANM, como importar para o Alpinecast, e como você desenhar a área que você está interessado a, tá certo? Então vamos começar, o primeiro movimento que a gente vai fazer é entrar aqui no Chrome e procurar o SIGMINE, ele já está indo, mas deixa eu fazer aqui direitinho, SIGMINE. Vem aqui no SIGMINE, clica aqui, pronto, SIGMINE, Agência Nacional de Mineração, clica nela, aí você vai entrar no site da SIGMINE. Espera um pouco, vai aparecer essa mensagem, eu concordo, ok, tá? E o que eu quero fica aqui embaixo, nesse papelzinho com uma setinha para baixo, que são os downloads, vou clicar nele, tá? E eu vou fazer aqui no nosso exemplo, a região, vamos botar o ACRE, tá? A, que é o primeiro, ACRE, e clica aqui do lado, em KLM, você vê que tem todos os estados, tá? Todos os estados, ACRE, KLM. Ele vai baixar, o ACRE foi rapidinho, alguns estados demoram mais, não mandem abrir, vem aqui em três pontinhos, cá em cima, nos três pontinhos, downloads. Codes, certo? Aí você vai ver aqui, AC, KMZ, ZIP, tá? É a sigla do estado, você vê que eu fiz aqui do Rio de Janeiro, para testar antes do vídeo, tá? Agora ACRE, aí você pega e clica em cima dele, e ele vai abrir no seu celular o arquivo zipado. Pode aqui, não assina não, só recusa, tá? Aí você vai ver um documento, que tem .klm, desculpa, vamos voltar, ó, .klm, doc.klm. Esse daqui, olha, que eu marquei, certo? É só clicar nele, ele vai aparecer essa mensagem, para você escolher o programa que vai abrir. A gente vai abrir com o Alpinecast Off-Road, tá? Desta vez, você vê que podia abrir direto lá no Google, né? Manda exibir. Pronto. Ele já exibiu aqui os processos, não são muitos, tá? Mas vamos dizer que o processo que te interesse, que você está para fazer pesquisa, seja esse aqui, olha. Aí a gente vai fazer o desenho dele. Vem com a bolinha exatamente aqui. Aí aqui, em bandeirinha, Você põe aqui Criar Marcador E procura aqui, olha, Rota Escreve o nome, né? Meu processo, ó. Meu processo. Pode ser qualquer nome, tá certo? Escolhe a cor que você, ó, aqui na... Escolhe a cor que você vai fazer. Ó, vou fazer de amarelo. Dá um OK. Tá? Com a bolinha lá no lugar, Mais ponto de referência. Faz o traçado até o próximo ponto, aqui. Mais ponto de referência. Desce aqui. Até o ponto que ele fica. Mais ponto de referência. Vem no outro aqui. Mais ponto de referência. E meio que fecha aqui. Mais ponto de referência. E aqui nesse sinal de OK, Do cantinho, perto da lupa, Você clica e ele vai fechar. Pronto. Aí você tem aqui os processos da ANM E você tem um novo processo aqui. Ok? Se você vier aqui na bandeirinha, Em marcadores exibidos, Você vai achar aqui, olha, Dados ANM, que está com o símbolo de marcado. Você pode desmarcar se você quiser. Ó, desmarquei. E você vai ter aqui, Em algum local, Este outro marcador. Que a gente chamou de meu. Aí. Ele está em ordem alfabética aqui. Não. Se não achar, É só clicar nele. Meu processo. E clica nele. Tá? E aqui a gente pode exportar ele. Vamos ver. Vou repetir para você ver. Clica no processo. Clica dentro da letra. Quando ele tiver aqui, Esse quadradinho com a setinha. Aí você escolhe um tipo. Eu vou exportar como KML. KML. Tá? Manda partilhar. Tá? WhatsApp. Aí você escolhe Qualquer pasta do WhatsApp. Tá? Eu tenho uma aqui chamada Contas Paulo. Eu vou partilhar nela. E Clico. Ó, meu processo está partilhado. Aí aqui no Contas Paulo, Você pode clicar nele. E pedir para abrir, por exemplo, no IRT. Ó, estava no Alpinecast. Eu vou abrir com IRT. Ele vai abrir o Google IRT. Vai lá para a posição. Marcado a sua área. Certo? Sua área está marcada. Você pode olhar em 2D, 3D, como você quiser. Tá? Você pode sair aqui, ó, com a setinha para trás. Duas vezes. Sair. E ele fica aí marcado para você. Ok? Esse é o processo. Tá? Tem gente que diz que é simples. Tem gente que diz que é complicado. Eu estou ensinando a fazer. Então, qualquer processo que você tenha para você olhar. Tá? Você pode fazer. Você pode abrir aqui. Você pode abrir lá no Alpinecast. Tá? Mas é essa a forma que a gente faz. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Compartilha. Dá o joinha. Tá? E faz tudo o que você pode fazer aí pela gente para ajudar. E se você quiser pegar os nossos serviços de mapeamento, de mentoria, é só entrar pelo meu WhatsApp. Vou te passar o WhatsApp, tá? 21-97-900-9791. De novo. 21-97-900-9791. Ok? Então, até a próxima. Tchau.